Oi gente, eu sou o Neto, esse aqui é o canal Mil Páginas e esse provavelmente é o melhor primeiro volume de um mangá que eu já li Bom, então antes de começar aqueles recadinhos de sempre aqui do canal não esquece de deixar seu like, seu comentário, se inscrever e hoje eu vou falar de um mangá que eu não estava, assim, eu não vou falar que eu não estava dando absolutamente nada por ele porque ele estava no meu radar, mas como eu estou numa fase de diminuir a quantidade de coleções que eu estou começando e estou mais numa fase de eliminar as coleções, finalizar as coisas que eu já tenho e não começar novas eu não estava muito tentado mas aí eu aproveitei esse período de Bienal, Feira e etc e acabei dando uma chance para o primeiro volume de Orbe sobre os Movimentos da Terra que tem arte e roteiro do Uoto que é um mangá muito diferente e esse primeiro volume, ele é incrível, ele foi fenomenal e aí o estrago já estava feito e eu logo na semana seguinte já fui no site da Panini comprei até onde ela já tinha publicado ela já tinha publicado cinco volumes, então já comprei o resto mas é uma série curta, então é um pouco mais tranquilo e é impressionante como histórias que são focadas em aspectos mundanos não tem poderzinho, não tem nada, são coisas mais humanas consegue ser extremamente cativante para mim e aqui em Orbe a gente tem um embate basicamente entre duas forças a curiosidade inata do ser humano com relação à astronomia e o status quo e o conhecimento que já é possuído com os dogmas da igreja dessa obra em específica que é a igreja ou a religião da igreja C obviamente o autor não vai lá e fala é o cristianismo, mas tem todos os simbolismos necessários para a gente fazer essa assimilação e nesse embate entre essas duas forças a gente tem ao longo de todos os volumes eu já li quatro volumes diversos personagens que podem ou não se repetir durante os volumes que estão trazendo ali à tona a discussão entre um modelo heliocêntrico ou seja, em que a gente tem o Sol no centro do sistema solar e os planetas gravitando em torno dele ou o modelo dogmático que era com a Terra no centro se eu não me engano eles chamavam de ptolemaico que é o modelo com a Terra no centro e que todos os outros planetas inclusive o Sol giravam em torno da Terra e portanto a Terra é tipo o ponto central do universo e a gente consegue quando olha para o céu olhar as outras instâncias do universo inclusive os diversos paraísos possíveis planejados por Deus a história de Orbe se passa ali no século XV num reino fictício de P então o outro é bastante inteligente em não dar nome às coisas então é um reino fictício de P durante o século XV num ano... se eu não engano não é muito determinado os anos a gente só tem os saltos temporais que a história vai dando a igreja é a igreja C então ele não faz essas nomenclaturas muito diretas e a gente tem então uma história muito focada em ciência e curiosidade e como esses embates eles são embates intelectuais são basicamente longos blocões de textos em que o personagem eles estão discutindo sobre não apenas a ciência em si da astronomia e o que representava estudar astronomia no século XV com todas as suas dificuldades eles não tinham o aparato tecnológico para a época mas tinham a motivação e a curiosidade e o que isso representava não apenas de avanços científicos mas o que isso significava de risco para a vida deles vivendo numa sociedade que era regida basicamente por uma força tão grande quanto a religiosa ou quando se falava e aí a gente tem no primeiro volume o Rafael que é o primeiro personagem que aparece ele vai ele está com a possibilidade de ir para a universidade e ele vai para estudar teologia que é o ensino mais importante porque é uma sociedade extremamente voltada para essa força teocrática muito forte então faz sentido ele voltar os esforços dele para isso mas em determinado momento ele começa a ter contato com um estudo que antecede a vida dele então ele tem contato com outras pessoas que são hereges são vistas como hereges pela igreja por conta disso passam pela inquisição aos inquisidores oficiais que a eles é dada a liberdade da tortura para descobrir o que essas pessoas estão estudando e ele tem contato com ex-herege e através desse cara ele descobre o heliocentrismo fica fascinado por ele e aí a gente acompanha esse primeiro volume o que o Rafa vai fazer com esses ensinos uma coisa que me pegou bastante e eu não estava esperando nessa narrativa é que a história dos personagens ela pode se encerrar em um volume ela pode se encerrar em dois volumes ela pode se encerrar abruptamente com uma morte porque eles estão correndo risco de vida ou simplesmente eles podem apenas desistir dessa pesquisa porque ela é muito perigosa mas existe um personagem central melhor um objeto central nesses estudos que é tipo uma arca com todo o conhecimento acumulado por esses personagens e personagens que os antecederam com todo o conhecimento do heliocentrismo até aquele momento e essa arca ela fica sempre reaparecendo no decorrer do avançar dos anos então esse ciclo de personagens faz com que a história não caia num marasmo porque você sempre pego de surpresa com a entrada de personagens novos esses novos personagens eles trazem dinâmicas muito específicas e essas dinâmicas enriquecem o seu entendimento do que é do que é o avançar da ciência do que é a ciência do que é o estudar e o que está em risco naquele contexto social daquela época eu gosto muito da virada porque a gente tem a entrada de alguns personagens que trazem outras dinâmicas então a gente tem o Rafał que tem esse processo de entender que seguir a astronomia é talvez seguir uma ciência que não é tão benquista na época que ele está e isso poderia atrapalhar os planos dele de ascender socialmente o que ok é super interessante para um primeiro volume e nos demais volumes os outros personagens trazem outras dinâmicas que para mim brilharam um pouco mais os olhos então a gente vai ter a Jocasta gente aqui é o neto da edição e eu errei o nome da personagem não é Jocasta é Iolenta então toda vez que eu citar o nome da personagem pensem em Iolenta não o nome que eu estou falando que é uma personagem feminina ela trabalha num centro de estudos de astronomia mas a ela não é dada o direito de estudar mesmo ela sendo uma das pessoas mais brilhantes daquele local por ser mulher e as pessoas que a gente está acompanhando estudando heliocentrismo naquele momento vão falar que ela é a pessoa certa para eles sondarem aquele local porque qualquer coisa é só falar que ela é uma bruxa ela vai ser queimada e a gente vai passar ileso então essa dinâmica de que as condições sociais das pessoas o sexo existem personagens analfabetos que estão participando desse embate de ideias dos personagens tudo isso entre eles cada um traz uma perspectiva muito única do que é esse avançar da ciência o que é desafiar esse status quo e o que eles estão abrindo mão para desafiar algumas coisas e o que alguns personagens mesmo desafiando o status quo para algumas coisas eles não estão não é porque o personagem é um heliocentrista e aí a gente está acompanhando tudo dos olhos dele que ele é necessariamente o mocinho dessa história ele é um personagem que vive no século 15 com todas as suas idiosicrasias e preconceitos e etc então tem essa dinâmica e essa tônica que os novos personagens estão sempre trazendo e o pano de fundo sempre é essa mensagem impulgente sobre o avançar lento da ciência e essa luta de todas as pessoas que participam desse processo científico esse processo acadêmico e de estudo em ir atrás da verdade ir atrás do que é o real o real científico e assim blocões de textos novamente mas os diálogos são todos extremamente interessantes porque são explicações da linha de pensamento desses personagens fatos históricos interessantíssimos sobre como a gente chegou até aqueles modelos seja da terra no centro ou seja o heliocentrismo como os cálculos eram feitos naquela época quais eram os instrumentos ou seja um questionamento filosóficos mesmo sobre o que é desafiar esse status quo o que significaria para a sociedade literalmente falar olha a terra não é o centro do universo a gente é apenas mais um planeta gravitando gravitando em torno do sol a terra se movimenta então todos esses movimentos mudariam a perspectiva de como as pessoas vivem algo que é tão que se a gente parar para pensar não deveria mudar a nossa perspectiva do que é a nossa vida no cotidiano mudaria radicalmente como essas pessoas encaram a vida e encaram o seu sofrimento o mangá está constantemente trazendo isso à tona do tipo não a gente está literalmente falando para as pessoas que elas não precisam aceitar o sofrimento da terra então o mangá está constantemente brincando com essa questão de desafiar esse dogma de aceitar que cara a terra é o centro porque daqui para cima a gente olha o paraíso então a gente está no nível mais baixo e o que acontecer conosco é o que Deus determinou e mudar isso para não nós estamos a terra está em movimento então a gente também tem que estar em movimento a gente tem a capacidade de mudar a nossa vida é uma mensagem muito potente na história e muito interessante então eu estou completamente apaixonado por esse mangá ele não é o mais bonito ele não tem belíssimos painéis ele faz algumas páginas duplas interessantes e quando eu digo interessantes é interessantes no sentido de virada de página ter uma página dupla de impacto mas eu não acho que é um traço necessariamente meu Deus a coisa mais bonita que você vai ver mas o texto é primoroso a arte combina porque tem alguma coisa ali que combina com a história que ela está contando e o subtexto do mangá é bom é muito bom é é fascinante assim é provavelmente o melhor mangá que eu li esse ano é sem brincadeira eu leio ele avidamente eu não consigo parar de ler desde que eu li o primeiro volume então algumas informações gerais né tirando a história ele foi publicado ele é da Shogaku Khan né é um mangá sem nem não que se importe de nenhuma maneira não atribui nenhum valor para a obra a gente já falou sobre isso várias vezes aqui no canal a edição da Panini ela é excelente a tradução é da Natália Rosa e a edição está também soberba gosto muito do trabalho de edição porque atrás a gente tem um diferencial acho que não vai pegar na câmera mas a gente na quarta capa e inclusive pegando uma parte da orelha a gente tem apenas informações científicas sobre os planetas como densidade diâmetro algumas coisas extremamente científicas ali só para compor realmente o projeto gráfico que é algo que eu gosto bastante acho muito interessante ter isso no mangá ele foi concluído no Japão em oito volumes e aqui no Brasil por algum motivo acho que a Panini está correndo com a publicação desse mangá a gente já está no quinto volume publicado ele começou a sair ali na virada de junho julho apesar de ele estar previsto para maio mais atrasos do meio editorial ele começou a sair agora em julho então a gente já está no quinto volume se tudo der certo até dezembro eu espero já ter acabado a coleção e ele vai ganhar anime agora dia 5 de outubro já começa a sair o anime e estou bastante curioso para entender como a Madhouse vai transformar uma história tão baseada em texto e diálogo num anime dinâmico para agradar a galera então é uma outra oportunidade também de consumir essa obra e aí decidir se vai querer comprar ou não um mangá está sendo publicado que nem eu comentei aqui no Brasil pela Panini pelo preço de R$39,90 tem 160 páginas já estamos no quinto volume publicado mas já está em prevenda até o sétimo volume então rapidinho a gente acaba mas é isso Orbe sobre os movimentos da terra é simplesmente incrível é o meu novo único assunto na internet e eu espero que o anime ajude a bombar essa história e a gente ter mais pessoas falando desse mangá porque olha é uma das melhores coisas que eu já li eu espero que continue bom até o último volume porque se ele ficar ruim nos dois últimos volumes eu vou ficar muito triste mas aí eu volto aqui para a comenda e por hoje é só então a gente se vê no próximo vídeo não esquece de deixar seu like seu comentário dá uma olhadinha no vídeo recomendado aqui do meu lado direito se inscrever na bolinha do meu lado esquerdo até a próxima tchau tchau